Oiê, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, oi, meu nome é Isabela. Esse canal é um mix sobre beleza, moda, estilo, tendência, carreira de modelo e muito mais. Então, se você tem interesse em algum desses temas, não se esquece de já se inscrever aqui no canal, por favor, e ativa aí o sininho pra você receber uma notificação assim que eu postar um vídeo novo. Vamos lá! Como vocês devem ter visto aí no título, hoje a gente vai falar sobre a Shein. Shein, Shein, do jeito que você preferir chamar. Se você ainda não sabe o que é, não conhece a Shein, eles são um e-commerce online chinês e eles enviam pra basicamente todo o mundo. E eles têm de tudo, 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 tudo. Desde roupa feminina, roupa infantil, assessório, sapato, bolsa, tudo que você imaginar eles têm. Até coisa pra casa. É tipo uma super loja de departamento, só que sem a loja física, só online. E ultimamente, muita, muita, muita gente tem comprado com eles, tem falado que a qualidade é muito legal e os preços são, assim, incríveis, vocês vão ver aí no vídeo. E eu logo fiquei curiosa, quis comprar, quis testar, e aí eu vim trazer pra vocês as minhas comprinhas e o que eu achei de cada uma delas. Esse vai ser o primeiro vídeo de comprinhas aqui no canal, estou ansiosa. Mas, eu não vou só falar nas minhas compras de que eu comprei, o que eu achei da qualidade, preço. Eu vou te ajudar a economizar muito na sua próxima compra. Eu queria comprar algumas coisas, estava ficando muito cara, então eu aprendi algumas formas aí de ganhar uns descontos muito, muito bons e minha compra saiu basicamente na metade do preço que ela sairia. Então, se você quer aprender como economizar comprando na Shein, assiste esse vídeo até o fim pra não perder nenhuma dica, hein? Vamos começar! Primeira coisa que eu comprei, na verdade foi a última que eu adicionei no carrinho, mas essa é a primeira que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar aqui do lado o preço e tudo mais, na descrição. Foi este colar, belíssimo, que eu inclusive já usei, inclusive aqui no YouTube já usei. Ele é muito, muito lindo, assim. Ele é compridinho assim, você pode usar tanto como uma choker, quanto um pouquinho mais comprido. Ele não chega tão grande, mas ele fica mais ou menos assim. E eu achei lindo. A qualidade dele é bizarra. Ele veio meio que encrustadinho assim, ó. Meninas, eu não sei se você vai estar focando. Ele veio encrustadinho assim. Eu achei que fosse vir talvez faltando alguma pedrinha ou com algum defeito e veio inteirinho. E a cor dele, ouro, né, dourado, é muito linda, tipo, muito linda. E ele parece que foi horrores de caro. Ele foi muito baratinho. Então, primeira compra, colarzinho, cheio de pedrinhas, mais que aprovado. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Minha segunda comprinha foi uma coisa que eu queria há muito, muito, muito tempo. E eu achei. E tava super baratinha. Eu falei, hum, vou tentar. Que foi... Esta bolsinha, muito fofa. Ela tá aqui com o enchimento que veio. Vem com isso aqui pra não amassar. E olha o espação que tem nela. Tipo, é bem grande, assim. Ela é pequena, mas ao mesmo tempo é grande. Ela abre e fecha desta maneira. Vem com a cordinha, né, a alça. Ela não é tão grande, né? Você vai ver o tamanho da minha cabeça. Mas ela é maravilhosa, gente. Inclusive, já usei em looks. Mas tô pensando em vender. Porque eu comprei uma outra igual, só que maior. Então, provavelmente, eu vou colocar lá no meu desapego. Mas é linda, maravilhosa. O tecido dela é incrível. Os acabamentos, gente, é bizarro também. Tá vendo? Ela tem esse... Eu não sei explicar como que é. Ela é super inspiração na Bottega Veneta, né? Obviamente, quem de minha companhia sabe que eu adoro as coisas desse. E ela cabe muita coisa, gente. Olha o tamanho disso. É bizarro. E aí vem com um bolsinho aqui dentro. Pra você colocar chave, alguma coisa assim. Abre e fecha é muito fácil. Ela é bem segura, assim, sabe? A qualidade é bizarra, sério. Tipo, paguei acho que R$82,00 o preço cheio dela. E a qualidade é melhor que CEA, melhor que Zara. Sinceramente, eu estou chocada. Acho que foi uma das coisas que eu mais gostei. Pena que eu achei ela pequenininha, né? Assim, eu quero uma que seja maior. Não por conta do tamanho das coisas que eu consegui colocar dentro. Mas pra não montar lookinhos, eu acho que é maior e fica mais legal. Então, eu amei. Porém, eu acho que eu vou vender. Não sei. Terceira coisa que eu pedi na Shein é uma coisa que eu queria também há muito tempo. Desde o começo da quarentena eu vi todo mundo usando e eu falei, meu Deus, eu quero. Só que todo lugar que eu procurava, tipo, tava R$80,00, R$90,00, R$100,00. Eu achava um absurdo, que é um Ocleanus. E aí ele vem nessa case super fofa. Muito legal. Tipo, ela é super durinha, sabe? Realmente protege. E me diz se não é a coisa mais linda. Olha isso. Gente, a Shein, ela me surpreendeu muito no quesito qualidade. Ele é muito grossinho, muito grossinho. Maravilhoso. Os detalhes são, assim, não tem o que falar. É simplesmente perfeito. Ele fica lindíssimo. Ai, gente, socorro. Amei. Deixa eu ficar com ele aqui. Amei, amei, amei. Vai dar pra montar várias propostas lindas. Ele é super vintage, que eu queria muito. O tamanho dele é ótimo. Eu achei esse acetato aqui uma qualidade perfeita. Perfeita, sinceramente, perfeita. Os óculos que eu tenho de ótica, por exemplo, que eu uso óculos com grau. Então eu preciso ter óculos de sol com grau também. Esse aqui eu ainda não coloquei, mas eu tô pensando em colocar. Porque é muito, muito bom. Tipo, a qualidade é ótima. Deixa eu até mostrar isso pra vocês de novo. Ele fecha e abre muito seguro, sabe? Não é aquela coisa vagabundinha. Gente, eu tô apaixonada. Socorro. Agora, a última coisa, que é o motivo de eu ter comprado coisas na Shein, na Shein, whatever, foi... Tentententão. Gente, eu tava muito, 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 muito louca por papete. Eu acompanho uma menina maravilhosa, modelo também brasileira, mas ela mora em Londres, a Marcela. Vou deixar o canal dela aqui embaixo. E ela falou, aposta na papete que vai ser tendência. E aí, eu apostei. Cadelinha. Apostei e estou usando horrores, horrores, horrores. E realmente tá muito tendência. A Chanel lançou uma e aí, assim, óbvio que todas as It Girls do momento compraram e usaram, criaram looks maravilhosos. Claro que, assim, a gente não tem necessidade de comprar uma Chanel. But, temos opções muito baratas. Tem a Birkins também, que fez super sucesso, que foi uma das mais procuradas ever. A mais procurada, na verdade. Temos essa da Shein, que eu paguei. O preço cheiro dela foi... 86 e alguma coisa. Algo assim. E eu peguei a última do site, tava lá. Apenas uma restante. E aí, eu comprei. O material dela é tipo um plástico. Mas não é um plástico, tipo assim, ruimzinho. É tipo Melissa, sabe? É um... Eu não sei explicar, gente. Isso não é plástico. É tipo uma borracha. É muito bom. É super confortável. A única coisa é que, como chegou e eu já usei, essa partezinha aqui, ela machucou um pouco o meu pé. Então, deu um machucadinho. Mas a segunda vez que eu já usei, eu andei horrores e não me machucou. Então, é só a questão do pé acostumar. Ela é tamanho 39, europeu. Que é o 37 aqui, que é o meu tamanho. Estou apaixonada. Já quero montar vários, vários, vários looks. Inclusive, tô fazendo isso. Tô montando vários looks com ela. E vou postar lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue, vem aqui me seguir. Zambela Underline Cybert. Ultimamente, eu estou meio sumida. Mas é porque eu tô focada mais aqui no YouTube. E também, a minha vida tá uma loucura. Mas eu juro que estamos vindo com tudo nesse Instagram. Então, se você quer dicas de lookinho diferentes, dicas sobre a carreira de modelo, vá no Instagram. Me segue e você vai ver muita coisa sobre isso. Eu amei todas as minhas comprinhas. Essas quatro coisas. Eu vou falar a questão de preço, essas coisas. Mas eu amei todas. Só que não adianta. Essa aqui foi a minha preferida. Eu amei, assim. Horrores, horrores mesmo. Quando chegou, eu abri. Eu falei, eu estou apaixonada. Eu coloquei no pé. Não tirei mais. Eu fui sair com ela mesmo, gente. Ela é muito linda. Muito confortável. Muito estilosa. Te traz aí um peso no look. Eu sei que ela acabou. Porque, como eu falei, eu peguei a última. But, eu vou tentar linkar aqui embaixo. Pra vocês, no box aqui na descrição. Alguns links similares. Eu sei que tem a Ceia que fez. Tem a Melissa. Tem muitas lojas aqui no Brasil que estão fazendo essas similares. Então, vai ficar aqui embaixo no blog de informação. Beleza? E todos os links que ainda estiverem ativos dessas coisas que eu comprei, também vou deixar aqui no box. Então, se você gostou de alguma coisa e quer comprar igual, procura aqui. Então, vocês viram que eu comprei pouca coisa, mas eram coisas que eu queria já há muito tempo. Coisas maravilhosas, que foram muito baratinhas. E eu fiquei muito feliz. Porque é uma qualidade surreal. Sinceramente. E aí, qual que você mais gostou? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E bora pras dicas de como economizar na hora de fazer a sua compra. A primeira forma de economizar é usando os cupons de desconto que o próprio aplicativo te dá. Tô falando pra você usar o aplicativo porque é infinitamente mais fácil. mais rápido ali, muito mais prático. Mas se você quiser usar o site também, whatever, eu não sei se tem como fazer essas coisas que eu tô falando no site. Então, tem que testar. Então, quando você baixa o aplicativo, você faz a sua conta, ele vai te dar alguns cupons. Vão ser, acho que, 3 cupons e um de 15% na sua primeira compra. Se você já tiver comprado, se você ainda não recebeu esse cupom de 15%, vai ser sempre um valor X em cima de um preço fixo. Então, por exemplo, você compra R$250, você ganha um desconto de R$30. Essa é a primeira forma de economizar. A segunda forma é usar o código de um influenciador, de um criador de conteúdo, de um parceiro mesmo da Xem. Ele vai te dar 15% de desconto, acho que acima de R$150. Eu vou conferir e vou escrever aqui pra vocês na descrição. Então, vamos supor que você fez uma compra aí que deu R$180, você coloca esse código do influenciador e você vai ter 15% de desconto. Às vezes, compensa usar mais esse do influenciador, que é uma porcentagem, do que o que o próprio aplicativo te dá. Mas você tem que testar. E se você não tem nenhuma influencer, nenhuma criatura de conteúdo, ou parceira da Xem que você conhece, usa essa dica que foi o que eu fiz. Eu entrei no Instagram da Xem e aí eles têm uma hashtag lá, eu acho que é Xengals, alguma coisa assim. Cliquei nessa hashtag e aparecem várias publicações. São pessoas que compram e usam a roupa e colocam essa hashtag. Mas a maioria dos influenciadores que têm esse código colocam também essa hashtag, então você consegue achar eles por aí. Aí ele vai estar lá falando da descrição, qual que é a roupa, não sei o que, e no fim vai falar, ah, é código de desconto, 15% é tal. Aí você usa esse aí. E a última e melhor forma de você economizar são os pontos. Calma que eu vou te explicar. O obrigativo, ele tem um sistema de pontos que você vai completando aí algumas tarefas durante o dia, durante a semana e vai recolhendo esses pontos. E essas tarefas são super fáceis de cumprir. E é, por exemplo, fazer check-in todos os dias, então todo dia você entra lá no aplicativo, coloca que você tá lá e você ganha uma quantidade de pontos. E quanto mais dias você for, né, fazendo esse check-in, mais você vai ganhando. Então no primeiro dia você ganha um ponto, no segundo ganha cinco e assim por diante. Você pode também participar de concursos que tem no aplicativo, participar dos eventos que tem, né, toda vez tem um evento novo, teve Black Friday, teve não sei o que. E também assistir as lives que eles fazem no próprio aplicativo. A cada cem pontos que você acumulou, você tem desconto de um dólar. E não é difícil juntar esses pontos. Se você for fazendo todas essas coisas, você consegue juntar muito rápido. Eu, mais ou menos, em três semanas, juntei cerca de 600 pontos, o que me dá um desconto de seis dólares. E o dólar, gente, tá muito caro. Então é um meca de desconto. E o legal é que quanto mais pontos você tem, mais desconto você ganha. Eu sei que tem um limite do quanto você pode usar esses pontos pra ganhar esse desconto, mas eu acho que assim, não pode ser mais que a metade da sua compra. Por exemplo, você comprou, fez uma compra que daria 200 reais, não pode ser tipo 100 reais de desconto, mas é mais ou menos isso. Só que mesmo assim ajuda muito. Então, né, já baixa o aplicativo agora e já vai começando a juntar esses pontos, porque quando você quiser comprar alguma coisa, você vai ter um mega desconto no fim da compra. Eu vou mostrar agora pra vocês como usar esse cupom e também os seus pontos para ganhar um mega desconto, porque sim, você pode usar os dois juntos, então você multiplica e muito mais o seu desconto no fim da compra. Então você vai abrir o aplicativo da Shen e vai aparecer já os cupons do aplicativo. Vai lá no seu perfil, clica ali em pontos, depois clica em fazer check-in e ele já faz check-in automaticamente. E aí pra você usar esses dois descontos juntos, você vai no seu carrinho, finalizar, desce ali um pouquinho, aplicar cupom, escolhe o cupom ali que mais fica melhor pra você. Você pode testar esse da porcentagem, você pode ver aí que a porcentagem deu 31 reais e o outro cupom seria apenas 20. E também usar os pontos, é só clicar ali em cima, usar tudo e ok. E olha o tanto de desconto que você consegue. O ideal é você fazer uma compra de pelo menos 150 reais, porque aí o frete sai de graça, né? E aí você pode fazer, por exemplo, uma compra de 180, aí usando esses cupons de desconto e vai dar 150, você vai comprar muito mais por muito menos e ainda não vai pagar o frete. Mas se a sua compra der menos que 150 reais, eles estão com frete fixo aqui pro Brasil de 15 reais, que também tá bem baratinho. Em questão de entrega, eu fiz o meu pedido dia 4 de outubro, o pagamento confirmou no dia 6 e chegou aqui em casa pra mim no Brasil no dia 26. Chegou na segunda tentativa de entrega, então era pra ter chegado antes. Então aí entre o pedido e a entrega deu cerca de 22 dias, podia ter dado um pouquinho menos, né? Porque eu não tava em casa a primeira vez que o correio veio, mas 22 dias tá super bem pra um negócio que vem lá da China. E é isso, gostaram das dicas? Me conta aqui nos comentários, quero ver vocês usando muito esses códigos, esses cupons, esses pontos pra ganhar muito desconto no fim da sua compra. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero também que vocês tenham gostado das minhas compras. Me conta também qual foi a sua preferida. A minha foi a papete, já falei. Também não se esquece de dar o like nesse vídeo, por favor, que me ajuda muito, ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificação pra você receber aí uma mensagenzinha quando eu postar o próximo vídeo. É isso por hoje, muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!